Salve família, estou aqui na Praça Cruzeiro, aqui no Terminal do Végeu, foi inaugurado, acho que está com uns dois dias, três dias que foi inaugurado, família, aqui ó, tudo organizado aqui, ó, vim com a minha pequena aqui, a minha filha, que é a minha filhada aqui, ó, aqui está a gente jogando bola aqui, ó, na quadra, né, Terminal do Végeu, aqui ó, a minha pequena aqui, ô neguinha, vai ficar perto da sua irmã, vai, Olha a família aqui, terminando o Végeu aqui, como é que está, o cercadinho aqui, ó, tudo organizado, está vendo? É isso aí, família, aqui ó, a minha pequena aqui, fazendo aqui um tour aqui ao redor aqui do parquezinho aqui, ó, brincando, tem até aviãozinho, né, isso aqui é avião, não é que chama? Tá aqui, ó, minha filha está ali, está toda por fora, que é a primeira dela aqui, a mão de menina, depois fazer amizade aqui com as meninas. Só a família aqui, essa aqui nessa daqui, ó, Terminal do Végeu, está ali a minha pequena, fazer um tour aqui, Mortiana aqui, ó, Terminal do Végeu aqui, Na época, o trabalho de cobrador de ônibus, a família aqui, ó, aqui como é que está a praça aqui, a gente está na praça, aqui o desenho aqui, ó, Aqui, ó, e eu amo o Végeu, tá vendo? Aqui a igreja ali, aqui, Passar a vista das meninas, porque, então aqui também, acho que não começou a funcionar não, isso aqui, né, vai ter ditado aqui ainda. Vamos dar uma olhada as meninas filmando aí, ó. E aí, pra quem deu o Marco? Quem é seu pai? A mão de maragem, ela é viagem. A mão de maragem, hein? A mão de maragem. Ah, não, o turma foi? É isso aí, família, fazendo um pequeno vídeo aqui pra mostrar aqui, os meninos brincando aqui, Vou dar lá, pedir lá um pedaço da minha filha ali, ó. Aquela ali, tudo por fora. É isso aí, família, se inscreve no canal, Tem os pessoal ali, aqui, ó. Tem a igreja aqui, ó. Aqui é o terminal do VG, família. Praça do Cruzeiro, entendeu? Ali o terminal. Aqui é a santa aqui. Logo mais eu vou filmar a Praça de Santa Tereza, que vai estar sendo inaugurada, em casa tá em reforma ainda, né? Ô, neguinho, é o balanço, neguinho, ó, é o balanço. Ah, perdeu. Demorou. Oi? Então, vai ver aqui, ó, a moça, vai brincar com ela ali, vai, depois. Eu vou olhar. Vai olhar. Essa aí, família, aqui, ó. Muita gente aqui. Aqui é a entrada aqui, ó. Tudo organizado, né? Espero que os vândalos não venham quebrar, né, os brinquedos das crianças. Essa aí, família, se inscreve no canal, dá um like, compartilha. Eu tô aqui, ó, na Praça do Cruzeiro, aqui, terminando o gajé do ônibus. Terminal dos ônibus ali, quando eu trabalhava de cobrilhador de ônibus aqui, né? Porque aqui é a minha filha e a minha filhada, né? Ela tem uma tibiricã daqui, ó, tem um pessoal tibiricã, tô vendo bola aqui também, ó. Essa, essa quadra sempre teve, joguei muita bola aqui. Aqui, família, aqui, ó. E a minha filha tá toda por fora aqui. E aí, neguinho, tem que fazer o que? Se inscrever no canal, você com vergonha aqui, dessa, dessa garotada aqui. Dá um like, se inscreve no canal, olha a outra minha pequena ali, ó. Essa aí, família, se inscreve no canal, dá um like, compartilha, beleza? Na tela. A minha pequena, minha bênção. Testemunho forte, viu? Tchau, tchau.